O seu melhor amigo vai amar! Rações MEC, alimentos completos para cães e gatos. Uma boa dica para quem vem a TAP são os passeios na Escuna, que está no Clube Náutico Tapense. O capitão Pepeu nos contou como chegou a TAPs e por que escolheu esse lugar. Nós viemos para cá em 98, com a Escuna Bucaneiro. Nós demos entrada aqui dia 10 de maio de 1998. E a gente foi trabalhando as temporadas aqui de verão. No inverno a gente ia para Rio Grande fazer grupo de pesca. E a duração do tempo todo foi em torno de 17 anos mais ou menos. E o pessoal que procura o passeio de barco, quem é? A maior parte é pessoal de fora, em Porto Alegre, na Vambura. Mas é no verão mesmo, agora no carnaval, pode dar uma melhorada mais no movimento. E o pessoal para poder fazer um passeio, como é que funciona? É, esse aí tem que ter um mínimo de 10 pessoas, que eu te falei aí. Mas agendado assim, só falta a temporada do verão mesmo. Que aí é mais para grupo de pesca mesmo, para sair sexta e volta ao domingo. Aí com 10 pessoas, internoite. E o passeio agora no verão, quanto custa? Esse aí custa, o passeio de uma aula é 15 reais por pessoa. E o passeio com duração de duas horas, que é com desembarque, é em torno de 20 reais por pessoa. Certo. E para o pessoal da cidade que quiser vir ou quiser agendar o passeio aqui, como é que funciona? Aí é só pelo contato do telefone, né? 9720-3414, que tem nas placas aí também. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí